Olá pessoas maravilindas! Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, que eu vim ensinar a vocês descongelar a pamonha de uma maneira maravilhosa, que a pamonha fica com gostinho, que parece que acaba de ser feita. Gente, aqui nós tem três pamonhas totalmente congeladas. Você vai colocar essas três pamonhas, ó, totalmente gelo, gente, olha. Que tava no freezer. Colocando essa pamonha assim, você vai colocar a água. E você vai colocar uma xícara de açúcar, gente, na água. Você vai colocar essa pamonha pra ferver durante 20 minutos. A pamonha já está no fogo, agora você vai deixar fervendo durante 20 minutos. Gente, essa técnica é pra descongelar a pamonha. Pra pamonha não ficar amarga, não ficar aguada. A pamonha vai ficar da maneira que parece que você acabou de fazer. Dê bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. E vamos ver o resultado? Pessoas maravilhinas, já, ó, 20 minutinhos. Já ferveu, agora você vai desligar. Vamos ver agora, né, se está bem descongeladinha. Vem aqui, vamos... Gente, o cheiro está maravilhoso, não está, Bianca? Uhum. Estava totalmente congelada a pamonha, né? E agora ela está, ó, completamente descongelada. E parece, gente, que ela foi feita agora, ó. Parece que ela acabou de ser feita, gente. Uma delícia! Se você tem pamonha congelada aí na sua casa, fazem dessa forma, ó. Quentinha, deliciosa e não está mais congelada. Pronta pra ser consumida. Uma delícia! Pronta para comer, gente. Uma delícia. Com leite condensado ou com o que você quiser acompanhar. É uma delícia! Hum! Que delícia! Parece que eu acabei de fazer. Dei bastante like nessa dica. Se você quer descongelar a sua pamonha e não sabe como, faça como eu ensinei. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hum! Que delícia, gente! Muito bom! Obrigado!